Patoque, Patoque, Patoque no Brucetão Patoque, Patoque, Patoque no Brucetão Caralho, vai piranha, que os amigos te largam o aço Com baseado de vento na mão, bola joga pro zeta pra seguir pra baixo Com baseado de vento na mão, bola joga pro zeta pra seguir pra baixo Que novinha safada, hoje um ponte de gravida Que novinha safada, hoje um ponte de gravida Quando a onda ponte dela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica Trepa no pau sua puta, trepa trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa no pau sua puta Caralho! Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Perda atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta que cano safada Senta malvada, pica malvada Trava na puta da pica e não para